Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer essa deliciosa ganache montei é uma receita muito fácil e rápido de fazer então bora para o vídeo e aqui estão os ingredientes que eu vou precisar gelatina creme de leite e chocolate eu estou usando o chocolate meio amargo e o creme de leite fresco e a gelatina já está hidratada primeiro vou derreter a gelatina no micro-ondas olha aí pessoal essa quantidade de gelatina deixei no micro-ondas por 15 segundos e agora vou reservar vou adicionar o creme de leite ao chocolate vou misturar tudo muito bem vou adicionar gelatina olha aí pessoal ganache pronta vou cobrir com um plástico filme e agora vou deixar lá na geladeira por três horas olha aí pessoal e agora vou bater na batedeira por cinco minutos é importante que você bata essa ganache sempre em velocidade média para ela não talhar mas se caso isso acontecer é só você adicionar um pouco mais de creme de leite e bater por 30 segundos eu vou fazer uma para demonstração aqui para vocês estou usando o bico pitanga grande e vocês vão ver que textura maravilhosa dessa ganache eu sei que vocês vão me perguntar se pode usar cobertura fracionada pode sim gente agora não esqueça que o sabor não vai ser o mesmo que usar o chocolate nobre Luzia eu posso usar o creme de leite de caixinha também pode só que vocês vão ter que acrescentar manteiga de gordura ou margarina porque o creme de leite fresco ele contém um teor de gordura maior que o creme de leite de caixinha então aí na descrição do vídeo eu vou deixar a receita original que é essa que eu fiz aqui e vou deixar a receita feito com a cobertura fracionada sabor chocolate ok gente eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 Amém.